Doutor, grávidas podem tomar sol? Se você está grávida e quer tomar um solzinho e surgiu esta dúvida, eu já te adianto que sim, você pode tomar sol. Porém, você precisa de alguns cuidados que eu vou explicar logo depois da vinheta. Olá, eu sou o doutor Diego Di Marco, do canal Médico da Mulher. Sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. E já vi muita grávida ficar toda manchada porque tomou sol de forma inadequada. Por isso, assiste esse vídeo até o final para saber como você pode tomar sol com segurança e não ficar lá com aqueles melasmas, com aquelas manchas, aquela linha negra que nunca sai. Então, fica aí que eu vou explicar. Mas antes, eu preciso falar também dos benefícios do sol, para você não ficar assustado demais e acabar não pegando sol. Você tem que saber que o certo é o equilíbrio. Você não pode nem ir tanto para um lado quanto para o outro. Da mesma forma que em qualquer fase da vida, tomar sol é benéfico para o nosso corpo. Porque o sol é o principal mecanismo que converte a provitamina D em vitamina D propriamente dita. A vitamina D tem questão de vitamina, mas ela é de fato um hormônio que estimula a reabsorção de cálcio no nosso intestino. E isso faz com que melhore os nossos ossos, né? Além desse corpo poder usar o cálcio para outras coisas, como até mesmo para contração muscular. O cálcio é usado inclusive para o coração bater, por exemplo. Então, o cálcio é muito importante para a gente. E a gente acaba perdendo de absorver o cálcio se a nossa vitamina D estiver baixa. Naturalmente, a vitamina D só é conseguida quando a gente toma sol. Se a gente consome alguns alimentos que tem a vitamina D, mas ela só vai funcionar quando o sol agir na nossa pele. Então, é importante sim que você tome sempre sol. Em toda fase da vida, a gestação não é diferente. Nós temos vários estudos que mostram que se a vitamina D está baixa, existem alguns riscos até para o bebê. Você pode ter parto prematuro, o bebê pode ter deficiência de crescimento. Porque esse cálcio é usado não só para a proteção dos ossos da mãe, mas o bebê também precisa deste cálcio para fabricar os seus próprios ossos. Seu próprio esqueleto, ele está fabricando tudo do zero. Imagina quanto cálcio não precisa se a gente sabe que a principal substância do osso é o cálcio, não é mesmo? Também sabemos que as crianças que nascem já com uma vitamina D baixa, tem uma tendência a ter a vitamina D baixa ainda nos primeiros anos de vida. E isso pode acarretar deficiência de crescimento, baixa massa óssea, problemas alérgicos, autoimunes, asma e até mesmo deficiência de desenvolvimento intelectual. Então, é muito importante que a criança também tenha níveis de vitamina D bem adequados. É claro que o sol não é o único meio da gente adquirir a vitamina D. Existem também várias formas de suplementar essa vitamina e provavelmente você está recebendo um suplemento do seu médico, principalmente se você morar em locais onde não pega tanto sol. Aqui no Brasil, por exemplo, onde eu moro em Florianópolis, a gente tem inverno, a gente não pega sol sempre. Então, a gente acaba tendo um nível de vitamina D mais baixo do que pessoas que moram no Nordeste do Brasil, perto da linha do Equador, até mesmo ali no Rio de Janeiro. Então, são pessoas que moram em locais com muita insolação, elas não precisam tanto dessas vitaminas D quanto a gente que está um pouco menos privilegiado da linha do Equador. Agora que a gente já falou dos benefícios de tomar sol, vamos falar dos cuidados que você deve ter. Afinal de contas, na gestação, a pele fica ainda mais sensível aos efeitos do sol e você tem que saber que você precisa tomar vários cuidados. Antes de eu começar a falar, não esquece, né? Vamos curtir este vídeo, compartilha com a sua amiga grávida ou aquela que está pensando em engravidar e, claro, te inscreve aqui no canal. Você vai conhecer vários assuntos sobre gestação, sobre fora da gestação, sobre a menopausa, sobre cirurgias. Enfim, tem assunto para todas as mulheres em todas as idades. Venha fazer parte da família médico da mulher. A inscrição é totalmente gratuita. Durante a gestação, a mulher tem uma produção ainda maior dos hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona. Esses hormônios, eles atuam também na pele. Eles atuam principalmente nos melanócitos, favorecendo que a mulher fique com manchas muito mais fáceis e normalmente permanentes. Então, é muito comum a gente ver mulheres que tomaram sol no rosto durante a gestação ficar com aqueles melasmas. São umas manchas escurecidas em formato de asa de borboleta. E essas manchas costumam não sair, tá? Vai melhorar um pouco, mas zeradinho, como era antes, dificilmente vai ficar. É comum também que a grávida tenha algumas linhas mais escuras. Por exemplo, a linha nigra, aqui no meio da barriga. Eu tenho, inclusive, um vídeo que eu falo sobre a linha nigra. Vale a pena você dar uma olhadinha. É uma marca que só a gestante tem. Mas se você tomar muito sol na barriga também, durante a gestação sem proteção, você vai ficar com a linha nigra, com resquícios da linha nigra mesmo quando não estiver grávida. Isso, além de outros locais que podem ficar escuros, como axila, pirilha, a pele fica muito mais sensível durante a gravidez. Até é importante que você saiba dos outros complicações que a pele pode ter. Por isso, dá uma olhadinha no meu vídeo sobre as alterações da pele na gravidez. Acho que vale a pena você ver, até para saber quando você deve procurar o dermatologista enquanto grávida. Além disso, esses hormônios facilitam uma perda da hidratação da pele. Então, é muito importante que a grávida fique com a pele bem hidratada. Você deve passar hidratantes, você deve beber bastante líquido e cuidar, porque a exposição demasiada ao sol vai aumentar esse ressecamento da pele. Vai fazer com que a pele rache, vai fazer com que pode até surgirem infecções. E, por fim, as grávidas têm ainda uma tendência maior a baixar a pressão. Por isso, quando estiver submetido a um calor excessivo, é possível que você tenha mais sensação de pressão baixa, de desmaio, tontura. E isso pode ser prevenido se você tomar as cautelas adequadas. Principalmente não ficando ao sol em dias muito quentes ou por tempo muito prolongado. E tem mais um detalhe, tá? Existem já estudos que sugerem que as grávidas, no início da gravidez, elas podem ter uma redução dos níveis de folato quando estão expostas demais ao sol. E isso aumenta o risco tanto de aborto quanto de defeitos do tubo neural. O folato é o derivado do ácido fólico, né? Que tantas grávidas precisam tomar e que eu também tenho vídeo. Dá uma olhadinha no canal aqui que tem vídeo falando sobre o ácido fólico se você precisar saber mais detalhes sobre ele. Também vale lembrar que o sol, ele aquece muito o corpo. E se você estiver superaquecendo, você vai estar também cozinhando o seu bebê ali dentro, né? Vai estar aquecendo demais o bebê também, elevando a temperatura corporal. E isso pode causar alguns danos. Por isso, preste atenção em dias muito quentes. Falamos dos benefícios, falamos dos malefícios. Agora vamos falar de como a gente pode prevenir os problemas e tomar o sol de modo adequado, não é mesmo? Primeiro de tudo, presta muita atenção nas dicas daqui pra frente, tá? Você deve tomar o sol em horário bom. Evite o sol entre 10 e 4 da tarde. Tente tomar o sol antes das 10 e depois das 4 horas. É indispensável o uso de acessórios que ofereçam uma barreira física ao sol. Então é muito importante que você use chapéus, que você use uma roupa leve, óculos escuros. E é claro que você deve usar filtro solar. Você precisa usar um filtro solar bom, tá? Com um nível pelo menos de 30, de 30 pra cima. No rosto, 50, 60, o fator de proteção solar. Você também precisa lembrar que os protetores com cor são ainda mais seguros para a gestante. Porque eles oferecem uma barreira física. Eles têm dióxido de ferro na composição, que dá aquela coloração alaranjada dele, que auxilia na proteção da exposição solar. E também eles têm a parte química. Então o protetor solar transparente, que ele sem cor, ele tem somente a proteção química dele. O que é bom, é importante, mas em algumas situações pode até ter algum processo químico que não seja adequado na gestação. Por isso procure um protetor também com cor, ou então um protetor que seja liberado para gestantes. Combinado? Fique ao sol em períodos curtos. 15, 20 minutos. Não vai ficar o dia inteiro tostando lá no sol. Se você começar a se sentir tonta com a pressão baixa, com a pressão de desmaio, você deve sim sair do sol e procurar proteção. Evita os dias mais quentes. Se for um dia muito quente, tenta ficar mais na sombra. E também não se esqueça da hidratação. Beba bastante água, pode ser água mineral, pode ser água de coco, mas você deve se hidratar sempre. Claro, o protetor solar você reaplica a cada duas horas. E a primeira vez você tem que passar ele pelo menos meia hora antes, porque ele não age instantaneamente. O processo químico precisa ter reações químicas que levam alguns minutos para acontecer. O físico, ele até tem um efeito um pouco mais imediato. Uma azul que é transparente, aquele? Este não. Este aí você precisa de um tempo para ele fazer efeito. Por fim, outra dica importante é que você use o protetor mesmo em dias nublados ou com sombra, porque os raios ultravioletas podem passar e causar os danos na pele. Certo? E agora conta para mim aqui nos comentários se você usa o protetor solar, seja sincera. Também conta aqui se você tem ou teve melasma, até para que as outras mamães saibam que isso pode acontecer de verdade, para não ficar tão virtual assim. Compartilhe a sua história para que elas se cuidem mais. Certo? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.